Olá pessoal, foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União a autorização do concurso do Senado. O documento também traz como será a distribuição das 19 vagas. Será uma vaga para o cargo de advogado, uma para o cargo de consultor legislativo na especialidade assessoramento legislativo, uma vaga para o cargo de consultor legislativo na especialidade assessoramento em orçamentos e vagas também para o cargo de analista legislativo para as especialidades administração, arquivologia, assistência social, contabilidade, enfermagem, informática, processo legislativo, engenheiro do trabalho e engenheiro eletrônico e de telecomunicações, com uma vaga para cada especialidade. Serão ainda seis vagas para o cargo de técnico legislativo na especialidade policial legislativo. Para conferir todos os detalhes e saber como serão os próximos passos até o lançamento do edital do concurso do Senado, você já sabe, é só acessar o nosso site. O link da matéria eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.